Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem esse ID Mandrake do Broke Heaven Olha que bonitinho gente, cada detalhe, esses coraçõezinhos aqui, muito fofo gente, muito fácil de fazer esse ID E olha que lindo que ele fica galera, muito lindo mesmo, você vai arrasar com essa roupa aqui gente, arrasar todo canto que você for, você vai chamar atenção Aproveita e já manda esse vídeo pra aquela sua amiga, ou até mesmo seu amigo, que anda muito desistiloso, que não anda arrumado no Broke Heaven Manda pra ele, assim como indireta, sabe, pra ele andar mais arrumadinho ou ela andar mais arrumadinha, sabe como é que é? Então, manda pra essa sua amiga, ou seu amigo, tá? Então, vamos começar sem muita enrolação, uma coisa que eu quero falar pra vocês é que não precisa tirar o ID todo Se você já tiver algum item, alguns desses acessórios Eu vou tirar tudo porque eu ensino passo a passo pra vocês, né, mas aí vai do seu querer, de sua vontade Então, eu vou tirar aqui, vou colocar a cozinha de boneca que a gente vai usar Vou colocar o corpinho e já vou aproveitar e vou colocar o mod que a gente vai tá usando Que é o estilo que ela vai ficar, que ela fica assim, de ladinho, assim, que eu achei mais bonitinho pra esse ID Beleza? Mas aí você deixa do jeito que você quiser Uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, gente, é que vai rolar sorteio numa rede social Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês acessarem Quando a gente bater 10 mil seguidores lá, eu vou fazer um sorteio de 10 mil Robux Então é muito importante, vão lá participar, não percam a oportunidade Caso você não tiver conta, pede pro seu pai, sua mãe, tá bom? Não percam a oportunidade, somente vocês vão seguir a gente Essa vai ser a regra, seguir a gente lá E pronto, você já vai tá participando e aí você pode receber a notificação de ser o ganhador Imagina, o que você faria com 10 mil Robux na sua conta, gente? Então vamos lá, vamos começar sem muita enrolação Então lembrando que aqui também vai ter sorteio quando a gente bater 300 mil inscritos Também no valor de 10 mil Então também se inscreve aqui E também vai ter um desafio que eu vou estar lançando aqui durante o vídeo pra vocês comentarem Então prestem bastante atenção Que em uma parte do vídeo eu vou estar lançando esse desafio, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer É vir aqui e colocar Edge Ok? E aí a gente vai colocar um short No caso eu vou estar colocando esse daqui Beleza? Depois a gente vai vir aqui e vai pesquisar aqui em blusas Edge Star Certo? E aí a gente vai estar colocando Essa blusinha aqui Aí Agora a gente vai colocar o rosto Que se chama Opa O bonequinho virou? Pera Fada Face Ok? E aí a gente vai colocar esse rostinho aqui Ele fica meio bugadinho aqui na cabeça Mas isso é normal, tá? Na hora que você colocar o cabelo Não vai parecer tanto Loves Pan Opa, tudo junto Esse aqui é para os cílios Certo? E aí você coloca os cílios que você acha que fica melhor No caso, eu acho que esse daqui é o melhor Tá? Aí a gente já aproveita que está aqui E pesquisa Filter Face Star Opa Star Assim E aí a gente coloca As estrelinhas aqui Ok? Aí agora a gente vai aproveitar que a gente está aqui E vai colocar Chocolate Biscoito Biscoito, né? Biscoito Só que sem o O no final Acho que a gente digitou errado Pera aí Vamos de novo Chocolate Biscoite Pronto Agora sim E aí a gente coloca esse primeiro aqui mesmo Ok? Depois a gente vai vir aqui Em Cabelo E vai pesquisar Boom Blonde Assim E aí a gente vai colocar o cabelo Eu acho Era esse cabelo aqui Agora eu não sei, gente Qual cabelo que era Eu realmente esqueci Mas eu não lembro qual cabelo que era E agora? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Para eu descer aqui Para mim ver Se era um desses daqui mesmo Ou se era um dos de lá de cima Eu acho que era esse, hein? Era esse, não era? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Para ver se era esse mesmo Às vezes, gente Eu realmente eu esqueço Sem querer Sem querer Eu acabo esquecendo Não era esse Era outro Era esse aqui Só que Não dessa cor De outra cor Ou era dessa cor aqui mesmo E eu estou confundindo Acho que era esse aqui mesmo, gente Ok, tá Cabelinho colocado Vou só dar uma conferidinha aqui Para não mostrar o cabelo errado Para vocês, né? Não, era esse aqui mesmo Olha Cabelinho colocado É um dos primeiros aí Não tem muita dificuldade Eu mesmo aqui Coloquei dificuldade Mas não tem dificuldade nenhuma Aí a gente vai vir aqui E vai colocar Aura Alô Alô E vai colocar essa preta aqui Já aproveita e vem aqui Coloca coração Lembrando Coloquem As O ponto de interrogação As cedilhas direitinho Porque senão não vai aparecer É um dos últimos Na verdade é o último, né? Então você vai descendo aí O que você encontra Ele está bem no finalzinho aqui Ó Está aqui Ele é muito bonito Esse coração, gente É muito bonitinho Pelo menos eu acho, né? Que foi muito legal Coraçãozinho Ahm Ok Vamos ver se está faltando Provavelmente está faltando Muita coisa, né, gente? Ahm Deixa eu ver aqui uma coisa O que está faltando Ok Está faltando colar Então o colar Você acha ele aqui Tá? Colarzinho Esse negócio aqui É a amuletinha, né? Você encontra ela aqui Certo? E esse óculos Esse óculos você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui E vai pesquisar Aqui em chapéu E aí você pesquisa Eyesed 2000 Tá? E aí ele vai aparecer Ó Aqui Ok? E era só isso Pelo que está aparecendo Era só isso, né? Eu acho que sim Ah não Os brincos também, né? Esqueci de falar pra vocês Os brincos você encontra no próprio jogo Tá bom? Você vai descendo mais pra baixo Que você acha o branquinho aqui Pronto Acho que é isso, gente Simples, prático e rápido de fazer Se vocês gostaram Deixem bastante like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Um super beijo no coração De cada um de vocês Não se esqueçam de participar dos sorteios E o desafio de hoje É coração Comentem aqui embaixo Muitos coraçõezinhos, tá bom? E aí eu vou estar sabendo Que vocês assistiram o vídeo até o final Beijos e tchau 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 Tchau